Esse cara é do bem geral, se prepara, colocando a mãozinha no chão E a galera quer ver, que é todo mundo da ligação, colocando a mãozinha no chão E a galera quer ver, que é todo mundo, joga, 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 joga E a galera quer ver, que é todo mundo, joga, 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 joga E a galera quer ver, que é tutto mundo, joga, 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 joga Amém. 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 Agora dança! Pega os cimentos abaixo! Mestiva pra baixo! Mestiva pra baixo! Levanta! Se'm quieta! Tornando na toa! Engaixe! Ei! Ei! Ei!! Ei! 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 Se você gostou do mesmo, vença! Não come atrás da menina pra frente! Deixa a atenção aqui! Ele chega pra baixo! Ele chega pra baixo! Relaxa! Fique quieta! Calma a calma! Todo mundo fazendo! Fique quieta! Calma a calma! Eu me te ajudo, Ei, te vou levar! E aí... Ele é novo ao vivo ao vivo! Eu me se cuenta aí! Eu me vejo! Descubra! Eu me vejo! Olha, rapidinho! Vou levar, rapidinho! Eu me vejo! Ei, que pra baixo! Ei, que pra baixo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.